Olá Leonardo, como você pode ver na tela, nós temos de uma turma de 14, 13, 6 entregando os trabalhos. Então a gente começa a correção dos que estão comigo por você. O número que inicia a correção é o número 96. Localizando então, vamos abrir os seus arquivos agora com a versão 2007, porque na aula 6 em diante, recursos, nós estamos utilizando a versão 2007 por conta de calendário e outras coisas a mais. Bom, se você entregou, esse trabalho é composto de duas partes, digamos entregue. Vamos dar uma olhada agora no conteúdo. Eu já abri o Pro de 2007, para evitar que ele abra 2003. Nós encontramos aqui o seu arquivo e eu vou criar aqui na minha área de trabalho uma pasta, porque para eu assistir o seu E6, eu vou precisar do seu Pool de Recursos. Abrindo o Pool de Recursos, a gente vai abri-lo, no caso eu, vou abrir ele, no modo Ver e Gravar. Nesse arquivo a gente encontra só um modo, que é o modo de cadastro. É o modo composto, que você provavelmente vai lembrar de colocar embaixo. De novo. É o modo composto com C, que você vai lembrar de botar embaixo de mesmo nome, com asterisco, só para você se localizar. Então aqui você tem os recursos, materiais, humanos, mas você não colocou recursos do tipo financeiros. Então vamos lá. Nossa, olha o currículo do cara. Vamos ver quem mata. Todo mundo aqui é fantástico. De qualquer forma, você documenta todas as entradas que você teve. Eu vou tirar isso daqui para ficar melhor para vocês para ver. Você deve ter alocado, porque já parece que esse cara aqui já está sobrecarregado. E você tem uma tabela. Previmos uma tabela. Isso aqui está ordenado de algum jeito. Pronto. Previmos uma tabela aqui. Essa tabela tem rótulo de material. Isso está completamente errado. Nós falamos isso em sala. Agora, se está escrito isso na apostila, não posso fazer nada. Nós falamos que material label é unidade de medida. Unidade. Grupo de trabalho, unidades máximas, custo padrão, custo da hora extra, custo por uso, forma de rateio, calendário base, seto de custo, pode ser. Correio, correio eletrônico, telefone fixo, móvel, função, posição, nível org 1, 2, 3. Ok. Can level. Passivo de envelamento. Tá bom. Então, você colocou todo mundo aqui. E preencheu todo mundo aqui. Vamos ver se você preencheu alguma coisa que chame a atenção. Gerência de TI. Nós temos aqui algum modo para ver esse grupo? Se nós não temos, podemos fazer um grupo. Só para eu poder ver a sua estruturação. Apoio a org 2. Você já tem os modos da frente. Você já tem elementos do arquivo da frente, das aulas futuras. Criado, modificado, acessado. Se nós estamos trabalhando nessa aula, e você não falou nada, nós já temos um grupo aqui. Criado, apoio ER. Ok. Estrutura analítica da organização. O que você fez com Outline Code. Não é isso? Não tem nenhum renomeado. Mas existe um. EAR. E a gente não tem nenhum aqui ainda. Você fez pelo nível org 1. Tá legal. Certo. Esse aqui. Apoio a org 2. Texto 23. O que você colocou o texto 23? Vou verificar isso. Aqui. Leonardo, anota o seu próximo número aí. Estou verificando que esses modos estão lá no E6. Agora eu estou começando a entender. Bom, de qualquer forma, o E6 Pool você resolveu aqui legal. Normalizando o seu modo que eu estraguei. Agora ficou legal. Essa é a correção do seu E6 Pool. Então, agora eu posso partir para o seu E6. Seis pessoas entregaram o E6. Seis pessoas entregaram o E6 e o Leonardo está aqui. Vamos dar uma olhada nele. Se entregou é mais de 35 pontos. Entregou fora do prazo, não é Leonardo? Nós vamos deixar isso assim porque estamos corrigindo. Então, não vamos estressar. Eu vou colocar aqui. Vou colocar o E6 Pool. Vou colocar o E6 Pool. Vou colocar o E6 Pool. Zipando. E vou tentar abrir o seu E6 Ele deve dizer para abrir o pool de recurso Eu vou pedir para abrir Supondo que eles estão amarrados entre si Eu estou com os dois Sendo que o segundo é Redone Então estou com o seu pool de recurso Estou com o seu pool O seu E6 E vou dar uma olhada no compartilhamento Está compartilhando o que está aberto Na mesma pasta ficou facinho Anota o número 52 Vou começar a olhar agora Um monte de modos que foram Feitos por conta Do E6 Fez em moto a beça Deixa eu olhar aqui 85 Deixa eu ver É o modo 125 A gente terminou o gráfico de Gantt E os pacotes de trabalho org Aí o próximo na sequência Seria a estruturalidade do recurso Aí eu dou uma olhada aqui No project Grupo Você tem os grupos aqui E você também tem esses grupos Ou alguns deles Aliás Pwm125 E p A p e r Você está com um conjunto de nomenclaturas Da outra geração de exercícios Isso nos dá algum indicativo Isso nos dá algum indicativo Bom Você está aqui com Uns modos Modo 90 E você está com O modo 125 Dentro do Grupo 125 Dentro daquilo que você fez Você viu que herdou Todas as informações Aqui Tem um outline code aqui 10 Que você botou Que Não está preenchido E aí Eu não estou entendendo Eu vou até olhar Se aparece algum outline code aqui Não Nesse modo aqui Do antigo não Vamos Ah Tem um 10 aqui Na tabela nova Do 125 Ele pede Mais um campo Posição Aí lá no final de posição Tem o outline code 10 Devia ter um nome para isso Não Outline code 10 Não existe Tinha que ser alguma coisa Vamos ter que rever isso aí Vamos ver se está certo Isso aqui O modo 125 Ele prevê A separação Pelos níveis Hierárquicos Do org E pelo texto Deixa eu ver Olha O 125 Está aqui Ele previa No E6.6 Nível org 1, 2, 3 E Type E você Não incluiu Isso aí As cores aqui Estão iguais Você botou a mesma cor Para o pessoal Para todos os níveis Por que será Que você Não colocou o Type Enquanto que no modo Anterior Correspondente Tinha o Type Perguntas que merecem respostas Depois do modo 125 O modo 135 O modo 135 Que previa Uma tabela Com indicators Name Work Todos os elementos Do RACIR E a tabela De custo Do cara Você renomeou Vamos ver Renomeou Vamos ver lá No seu pool De recursos Vamos ver Esse aqui Você Renomeou Ok Então voltando Aqui para Projeto Você está com a tabela Toda aqui Para ser Preenchida A ideia A ideia da matriz RAM É você fornecer Para o cara A carga de trabalho Que ele deve Ter E as atribuições E as atribuições dele Em cada uma Das atividades O que a Branca de Neve Faz? Ela é consultada E informada Ô Leonardo Esse negócio de RACIR É muito bonito No papel Você pode colocar Assim Executa Comanda Informa Aprova Avalia Controla Até Uma coisa mais inteligente Do que esse RACIR Esse RACIR É copy Cola Do PMBOD É só para você Ter uma ideia De que se pode fazer E por outro lado Para manter Uma profunda Aderência Supondo que Esses elementos Aqui São extremamente Básicos E Necessários Para você Deixa eu ver Que na matriz RAM Você não bota Qualquer coisa Você bota Um filtro Para separar Apenas gente Da mesma maneira E a gente Não pede Para você fazer Leonardo É Ao invés De separar O filtro Por Gente Você fazer Isso Mais Em função Do Recurso Material Eu vou falar De custos Também Mas Vamos falar Sobre recurso Material Quer ver Ao invés De você fazer Esse grupo Você poderia Fazer um grupo Diferente Onde aqui Não é responsabilidade Aqui é Estou inventando Entrega Retira A vista A vista Faturado E ao invés De Trabalho Na mesma coluna Infelizmente Volume E aí Você pede Para fazer Um filtro Que te Mostre Só Materiais E você Passa a ter Fornecer No caso Para o seu Pessoal De suprimento Papel Onde vai ser Usado Quantidade Quantidade Prevista De consumo As unidades Se Por exemplo É para Pagamento A vista E é Recebido Lá Pagamento Faturado E é Retirado Lá Na Loja Com isso Você dá Um mapa De apoio A compra E se Vai Ô Droga E se Vai Comprar Tipo ABC Aproveita Com esse Recurso Aqui Que você Está Vendo Do lado Direito Você Joga Isso Para A escala De Semana Se O Projeto For Pequeno Mês Se O Projeto For Maior E você Programa Entrega Por exemplo Do papel Tudo Aqui Esse Aqui O Visual Studio Você Não Vai Receber Ele Picadinho Aliás Não Está Alocado Em lugar Nenhum Estação De Trabalho Você Não Quer Um Pouquinho Aqui E Um Pouquinho Lá Você Quer Ela Toda São 40 Diárias Não Então Está Legal Diária Vamos Ver Aqui Diárias Diárias Mês Diárias Se Fosse Para Entregar Um Conjunto Você Poderia Dizer Eu Quero 20 Aqui E Quero 20 Aqui Se Fosse Um Conjunto Eu Quero 10 Aqui E 10 Aqui E Você Dentro Do Prazo Da Atividade Você Distribui Para Que Esse Pessoal Aqui Possa Comprar Para Entregar Dentro De Uma Condição Dentro De Um Custo Em Função De Um Planejamento De Tempo Isso É Para Gente Esse Mesmo Raciocínio Que A Gente Não Pede Para Fazer Se Você Tivesse Recursos Do Tipo Custo Verba Geral Impostos Todos Do Tipo Custo Aí Você Dentro Do Seu Projeto Provavelmente Por Exemplo Aqui Você Teria Um Uma Verba De 120 E Um Imposto Cada Imposto De 500 Enquanto Aqui Aqui E Aqui Você Teria Imposto De 250 E Uma Verba De 120 Quando Você Fosse Olhar Os Modos Que Você Já Preparou De Matriz RAM Que Eu Terei Nós Teríamos Do Mesmo Jeito Um Filtro Específico Para Dinheiro Aonde O dinheiro Em espécie Será usado Aí Aqui Não é Volume Que Seria Vamos lá Quantidade O valor Você Vai ver Uma Coisa Legal Agora Valor Aqui É Alocado Previsto Mas Não Garantido E Todos Os Elementos Que Você Administraria Aqui Não Existe Razão De Ter E Quando Você Fosse Procurar Ver Os Valores Você Fica Surpreso Que Você Não Ia Saber Por Mês Quanto Você Precisaria Porque Aqui É O Campo Cadê O Campo Work Na Verdade Você Teria Que Ver O Campo Coast E Chamar Ele De Valor E Aqui Você Não Vê O Campo Work Botão Direito Você Vai Ver O Campo Coast Pronto Aqui Você Tem Como Fornecer O Seu Financeiro O Seguinte Informação Preciso De 1680 Nessa Condição De Pagamento Ou Se você Preferir Eu Quero Não Quero Picadinho Eu Quero 120 Aqui Nada Aqui Não Quero Picadinho Quero 120 Aqui Nada Aqui Aqui Eu Não Quero Nada Mas Aqui No Final Quero 120 Aqui Por Exemplo Imposto Vamos Ver Aqui Você Não Quer Parcelado Você Quer 250 Aqui E Você Distribui As Coisas Em Função Da Necessidade Do Projeto Informa Ao Pessoal Ou Financeiro Modo 1 Ou Dos Recursos Humanos Modo 2 Ou Dos Materiais Suprimento Modo 3 Você Consegue Fazer Essas Composições Anota Isso E Prepara Dois Modos Cujo Nome Vai Ser 135 P Matriz De Suprimento 135 C Matriz Financeira Prepara Esses Dois Modos Manda Um Arquivo Separado Por E-mail Ao Invés De Colocar No Moodle Nós Vamos Trabalhar Isso Separado Traz Uma Realidade Procura Descobrir Na Organização O que Seria Interessante Ter Para Suprimento O que Seria Interessante Ter Para O Financeiro Depois Do Modo 135 Teoricamente Você Fez O Modo 145 Que Faz O Trabalho Dos Recursos Todinhos Vou encolher Isso Aqui E Claro Tem Uma Tabela Tem Que Ordenar Isso Aqui Pelo ID Vamos Lá Uma Tabela Que Prever Os Campos Work Overtime Work Tá Aqui Tá Legal Cost Tá Legal E Aqui Você Tem Por Exemplo Todas As Atividades Do Dunga Trabalho Custo Trabalho Extra E Aqui Do Lado Direito Você Tem Um Conjunto De Informações Que De Acordo Com S6 14 Você Fez Primeiro Work Depois O Pick Antes Depois O Coast Ok Work Na Cor Qual é a Cor Do Work Amarelo Azul Claro Letras Pretas Fundo Azul Escuro Sólido Letras Blancas Ou seja Você Mostrou Que Realmente Sabe Administrar Isso Aí Tamanho 8 Agora Você Fez Isso Aí Para Os Elementos Você Não Fez Isso Aí Para O Conjunto De Alocações Só Para Exemplificar Eu Vou Botar Fundo Marrom Com Branca Branca Microsoft Realmente Nos Permite Coisas Maravilhosas Assim Você Sabe O Que É Do Recurso E O Que É Do Trabalho Do Recurso Claro Que Com Isso Fica Uma Coisa Horrorosa E Você Pede O Vermelho Que Você Tinha Para Ver Super Alocação Mas Você Chegou Junto E Colocou A Escala De Tempo Em Semanas Tá Ok O Modo 145 Passa Para Modo 155 Que Eu Já Baguncei Aqui Em Cima Deixa Começar Vamos De Novo Vê se Vai Ficar Normal Pronto Conegrito Onde Em Cima Você Tem O Cara E Embaixo Você Tem O Como É Chama Isso Você Tem A Programação De Trabalho De Observe Aqui O Dunga O Atim Pra Todo Mundo Aqui Você Não Colocou Sorte Sorte By Star Date Na Parte De Baixo Cadê Ele Que Perdi Lunga Que 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 Não É Key Project Sorte Star Date Pronto Consegui Embaixo Você Embaixo Você Ordena Pra Ficar Bonitinho Pro Cara Não Ter Muita Dúvida Na Hora De Se A Se Caso Você Que Fornecer Pra Ele A Parte De Baixo Impressa Ele Vai Ter Claro A Programação Dele Na Diagrama Gigante Não Sei Por Que Ele Quer Isso Mas Pronto Ele Vê Que Ele Tem Intervalos De Trabalho Aqui Leonardo Então Isso Aí Foi 155 Incluindo Sorte Que Você Não Incluiu Partimos Pra 165 De Novo Partimos Pra 165 Em Cima É Uma Coisa Bem Alegórica Com Uma Tabela Específica Que Pede Pra Mostrar Nome Unidades Alocadas Se Pode Nivelar Ou Não Pra Efe De Nivelamento E Se Tá Super Alocado Vamos Ver Aqui Cadê O Se O Gerente Ah Tá Aqui Super Alocado E Pode Nivelar Que Às Vez O Cara Não Pode Isso Aqui Realmente Fica Um Carnaval E Você Tem Over Allocation Percent Allocation Pick Units Remain Avability Units Avability Tá Todo Mundo Aqui Então Você Sabe Que Tem Vários Recursos Várias Cores Pra Você Administrar Isso Aí Esse Objetivo De Você Fazer Essas Colorações Todas Você Vê Que Tem Um Cara Aqui Embora O Calendário Dele Possa Não Está Prevendo Ele Trabalhar Aliás Aliás Talvez Você Botou Algum Calendário Para Alguma Criatura Diferente Todo Mundo Parece Que Está Com O Mesmo Calendário E Aqui Embaixo Você Tem O Histograma De Trabalho Dele Objetivo Desse Moda É Que Você Posso Explorar Esses Dois Elementos Deixa eu ver Uma coisa Interessante Para Falar Para Você Tem Uma Coisa Legal Not 74 Legal É o Seguinte Aqui Embaixo Você Naturalmente Vê Peak Units Do Gerente Mas Você Pode Mudar Para Ver Quantidade De Trabalho É Oito Horas Dia Máxima E Você Vê Aqui Em Horas Você Pode Ver Horas Acumuladas Aí É Como Se Fosse Fazer A Curva S De Acúmulo De Trabalho Do Recurso Como É Projeto Pequeno Você Não Vê Um S Aqui Deixa eu Ver Ó Começa Estabiliza Caralho Projeto Grande Deixa eu Olhar Isso O que Que ele Mostrou O Gerente Ah Porque Hora Acumulada Chega Um Ponto Que Acumula E Acumula Mesmo No Paso Daquilo A Ferramenta Não Interrompe Não Interrompe Depois Que O Projeto Acaba O Desenho Do Gráfico Eu Estou Querendo Ver Coisa Que Não Existe Aqui A Curva Esta Aqui Chega Aqui O Projeto Acaba Então Você Tem Os Perfis De Todos Seus Recursos Claro Claro Que Material Aparece O Perfil De Consumo Também Voltando Para o Gerente Você Pode Ter Também O Onde Ele Está Super Alocado Nesse Dia Está Super Alocado Oito Horas Ou Seja Nesse Modo Aqui Você Veria Especificamente O Que Está Super Alocado Você Pode Fazer Varreduras Aqui E Pior Você Pode Vir Aqui Em Cime Marcar 1 2 3 Recursos Humanos Botão Direito Aqui Embaixo Em Bar Style Você Pode Vir Aqui E Dizer Olha Os Recursos Selecionados Juntos Eu Quero Ver Como Linha Vamos Pegar O Trabalho Trabalho Acumulado Olha Aqui Esse É o Trabalho Acumulado Do Dunga Se Eu Usar O Botão Direito Chamar Layout Você Pode Pedir Para Mostrar Que Os Selecionados Apresentam Uma Linha Todos Juntos O Trabalho Acumulado De Todos Juntos Será Representado Como Uma Linha E O Do Dunga Será Representado Embaixo Por Barra O Que Você Ganha Com Isso Você Vê A Contribuição Do Dunga Dentro Desse Projeto Do Soneca Gerente Do 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 Bar Styles Todo Mundo Junto Grid Lines Você Pode Status Date Current Date Aquilo Que A A A A Fez Para Cronograma Então São Visões De Apoio Que Não São Muito Ricas Que Você Pode Conseguir Explorando A Parte De Baixo 165 Foi Você Continua Devendo O Modo 135 B 135 C Não Pode Esquecer Disso E Parece Que Tem Agora O Modo 175 Calendário Dos Recursos Primeiro Fazer Isso Para Pegar O Calendário Dos Recursos Você Escolhe O Recurso Tem Uma Pegadinha Nesse Exercício Dunga Você Vê O Dunga Aqui Vamos Ver Como É Que Ficou O Seu Filtro Você Usou Contains Contains Que Você Usou Contains Ah Porque Está Na Postila Antigamente A gente Deixava Equal E É Claro Que Com Equal Não Funciona E a Ideia É Que Você Tivesse Esse Problema Mas Você Copiou Então Você Não Teve Esse Problema Quando Você Usa Equal Não Vê Ninguém Porque Esse Filtro Ele Entra Dentro Dessa Desse Campo E Esse Campo É Um Conjunto De Informações Separados Por Ponto E Vírgula Nunca Será Igual A Isso Aqui Nunca Será Igual A Dunga Isso Aí Contém Dunga Então O filtro É Melhor O filtro Seria Melhor Descrito Se Fosse Assim Escolha O Recurso Que Atua Na Que Também Vamos Botar Também Mesmo Que Seja Só Um Escolha O Recurso Que Também Atua Na Atividade Porque Também Pode Ser Que Tenha Mais De Um No Caso Aqui O Calendário Cadê O Calendário Ó Parece Que Botei Icon Temos Que Voltar O Que Era Antes Vai Contém Claro Você tem Um monte De Coisa Para Ajustar Aqui Nós Não Exploramos Isso Não Mas Você Pode Explorar Todo Recurso Desse Valoroso Modo Do Calendário Tem Tem Um Modo Um 105 Tem Modo 185 Visualização Do Uso Do Recurso Onde Você Vê Tars Que Usa De Cintos Quem É Que Atua Para Produzir Esse Material Aqui Na Tabela 185 Cujos Campos São Campos Blá 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 Ok Leonardo Você Fecha As Correções Com Número 79 Número 79 É Primo Uma Coincidência Tão Grande Que Vai Nos Fazer Lembrar Você Que Você Precisa Trazer O Modo 135 B 135 C Por E-mail Preferencialmente Antes Da Aula Que Vem Um Abraço Tchau